O que você vai ver agora, se você não viu ainda, é uma sequência de covardia de dois elementos que utilizando-se do fato de estarem armados, renderam, constrangiram, humilharam e agrediram pessoas dentro dessa loja. Solta as imagens, produção. Olha só, começa observando que tem três pessoas, esse rapaz de camisa amarela aí, está ali conversando com os funcionários da loja e agora você vê ao fundo que chegam dois elementos em uma moto. O da frente é o mais nervoso, o da garupa aí parece ser um pouco mais jovem, o cara entra, já saca o revólver e já chega agredindo com uma coronhada o rapaz de camisa amarela. E enquanto o outro pega o telefone da moça e ela entrega o telefone particular dela e o cara dá outra coronhada e continua ameaçando. Agora eles vão deixar um pouco o rapaz de camisa amarela e aí nesse momento o rapaz de camisa amarela foge e eles percebem que o cara fugiu e interrompem a ação criminosa, sobem na moto e vão embora. Agora eu vou mostrar por outro ângulo, olha só, outra câmera, olha só, a coronhada, a primeira coronhada, o cara encosta o cano do revólver na cabeça da vítima e a moça já entrega o telefone. Daqui a pouco, em outro ângulo, você vai ver essa sequência aí de agressão, eles deixaram a porta livre e essa atitude do rapaz de fugir talvez tenha evitado algo maior. Olha só, essa câmera aí que é muito mais clara. Veja só, a moça dá o telefone, o cara chega e já dá uma coronhada no rapaz, ameaça com o revólver e a moça entrega o telefone para o outro, para o comparsa. O rapaz vai receber outra coronhada, olha só, outra coronhada à altura aí da nuca e os dois se afastam e o rapaz fica sozinho aí, de amarelo, que foi agredido. Ele vai perceber e vai fugir. O momento de alívio das pessoas. Quando o cara fugiu, os dois caras fugiram, a moça que estava ali no balcão, olha só, essa moça aí chorando em prantos, ela chega a cair aí perto do balcão, é socorrida pela colega, colega ou é cliente, não sei, chegou depois e aí ela vai tomar um pouquinho de água. Olha só, o estado emocional dessa menina que escapou dessa ação criminosa desses caras que agiram isso. Isso foi ontem, isso foi ontem às três e meia da tarde. A ação foi muito rápida, você viu, os caras chegam, já vão logo, o mais agressivo é o maior, o maior fisicamente e possivelmente o outro da garupa seja menor de idade. Eles levaram o telefone do rapaz que foi agredido e o da moça que entregou o telefone para ela. Ainda bem que menos coisas graves aconteceram, estamos registrando esse fato, essa é a quinta ação de assalto no começo do ano aqui em Conceição do Araguaia. Tivemos no final do ano um arrombamento em uma lanchonete, um assalto a um posto de combustível, o posto Mangueirão e outros assaltos a pessoas na rua e também arrombamentos em residências. Nós queremos que Conceição do Araguaia mantenha o seu jeito pacato e bucólico.